A Caça ao Tesouro Olá Pocoyo Olá Mão Ora veja, você está parecendo um pirata de verdade Parece que você não é o único pirata navegando nesses mares É o Pato Pena Vermelha Olá Ellie Ou devo dizer Capitã Ellie Ah, você recebeu uma mensagem Será que é uma carta ou um pergaminho Ou uma lista de compras pirata Ah, é um mapa Um mapa do tesouro Procurar Pirata Pocoyo, indique-nos o caminho Ah, você não sabe ler o mapa, não é mesmo? Que boa ideia Capitã Ellie A primeira coisa que temos que fazer é localizar o norte Ah, agora sim piratas Vamos encontrar essa arca Ah, finalmente encontramos Tesouro Ah Mas o que é isso? Mostra pra gente, mostra Outro mapa Mas que grande tesouro E vejam só, aí diz que há outro cofre escondido no fundo do mar Piratas mergulhadores, procedam com as buscas Tesouro Rápido, vamos abrir a... Tadadadadadabra Oh, mas o que? Tadadadabra Tesouro Rápido, vamos abrir a... Mas o que? O tesouro é nosso. Um hurra por essa vitória pirata. Outro mapa. E aí diz que ainda há muitos cofres para encontrarmos. Não é maravilhoso? É verdade, Ellie. E agora, como vamos sair do fundo do mar? Ah, olá, dona baleia. Por acaso sabe como podemos sair daqui do fundo do mar? E vamos nós. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, que emoção. Vamos abrir logo. Ah, mas será que é um montão de mapas do tesouro? Ah, nem raivoso, quero um... Um viva aos piratas e um viva ao melhor de todos os tesouros. Continuar a brincadeira. Tchau, tchau. Até breve. Piratas. Essa não. Uma bandeira pirata? Nossos amigos parecem... diferentes. Eles têm um telescópio. Pocoyo tem um tapa-olho. Um mapa. E eles têm um mapa. Ah, eu entendi. Eles são piratas. Um baú do tesouro. Eles são piratas procurando um baú do tesouro. Piranhas. Ah, são piranhas. Cuidado, pirata Pocoyo. Contos de fada do Pocoyo. Olá, Pocoyo. O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história pra você. Era uma vez um dinossauro que queria ir a uma ilha. Ele pegou um navio. Mas o navio começou a afundar. Então ele pegou um barco. Mas o barco começou a afundar. Então ele começou a nadar. Quando ele chegou à ilha, ele ligou para a amiga dele, a formiga. E ele chamou a formiga para vir para a ilha também. Então a formiga pegou um navio. Mas o navio começou a afundar. Então a formiga pegou um barco. Mas o barco começou a afundar. Então a formiga começou a nadar. E quando a formiga chegou à ilha, eles fizeram um belo castelo de areia e se divertiram muito. Fim. Nossos piratas continuam procurando o tesouro. Ah, eu acho que o Pato viu alguma coisa. Vocês podem dizer ao Pocoyo o que o Pato viu? O baú do tesouro. Ele viu o baú do tesouro. Vocês podem dizer ao Pocoyo o que o Pato usou para ver o baú do tesouro? O que você está vendo, Pocoyo? Qual do tesouro? O que é aquilo? Monstro. O tesouro é guardado por um monstro. Como nossos piratas vão pegar o tesouro? Roda das cores. Bem-vindos ao show. A cor de hoje é... Laranja. Todos procurando por algo laranja. Hum... Algo laranja. O que vocês podem encontrar? Muito bem. Vamos ver suas fotos. Uma barraca laranja. Uma bandeira laranja. Um bloco laranja. Ótimo. Continuem procurando por coisas laranja. Uma cenoura. Sim, é laranja. Uma chave laranja. Excelente. E isso? Vocês sabem o que é isso? É alien laranja. Um alien laranja. Muito bem. Um viva para o laranja. Viva! Os piratas chegaram. Ah! As piranhas também estão indo. Essa não. Volta, tesouro! Essa não. O monstro acordou. Corra, Pocoyo! Corra! E as piranhas! Corra, pato! Corra! Essa não. Ufa! Abra o baú do tesouro. Vocês podem me dizer o que é isso? Um mapa! É outro mapa! Outra caça ao tesouro. Vamos, Pocoyo! Vamos cantar! Somos os terríveis piratas Temos um mapa e um telescópio Somos os terríveis piratas Navegando com nossa bandeira pirata Somos piratas procurando um tesouro Nós temos um mapa que diz onde está Somos piratas procurando um tesouro Olhando por um telescópio Somos piratas procurando um tesouro Nós temos um mapa que diz onde está Somos piratas procurando um tesouro Olhando por um telescópio Histórias de Halloween Olá, pessoal! Oi! Vejo que estão todos fantasiados para o dia das bruxas Olá, Nina! Onde está a sua fantasia? Você não sabe o que é o dia das bruxas? Bem, o dia das bruxas é uma noite especial Em que todos se divertem tentando assustar uns aos outros Está vendo? A múmia feroz e assustadora O lobisomem assustador O pirata fantasma assustador Como é, Pato? Você vai contar uma história assustadora? Está bem, Pato Vamos lá Era uma vez um velho pirata Ele vagava pelo oceano sombrio Carregando um baú completamente cheio de... De doces deliciosos De repente Da neblina assustadora Surgiu um navio fantasma O pirata fantasma enviou um volvo gigante para roubar o baú Transformando todos os doces... Em assustadores... Doces... Doces... Fantasmas Puxa Acho que não foi tão assustador assim, não é? Pocoyo Não quer tentar? Quero Era uma vez Um menino normal Que com a lua cheia Se transformava no terrível No temível No horrível Menino louco Não temível Bem, o Menino Lobo quer brincar de pegar o grafato da palha. Craveto! Ellen, você não quer tentar? Era uma vez uma múmia Que foi ao cemitério em uma noite sombria de tempestade Para fazer um piquenique com suas bonecas E quando uma música estranha e assombrosa começou a tocar Fizeram uma grande festa zumbi É, a Nina com certeza não tem medo disso Ah, minha nossa! Quem pode ser? Doces ou travessuras? Mas que legal! Isso sim foi um belo susto! Feliz dia das bruxas, pessoal! Uma aventura viking Olá, Pocoyo! O que está lendo? Hum, um livro sobre cavaleiros? Ah, é um livro sobre os vikings! Sim! Estou vendo que você é um viking que domina a luta com espadas Mas contra quem você está lutando? Kraken! Contra o Kraken? Essa luta será incrível, Pocoyo! Mas para ser um verdadeiro viking Ainda falta uma armadura, um escudo e principalmente um barco Aham! Viking! Ah, agora está muito melhor Agora é o Kraken! Ah, perdoem, rapazes Mas o Pocoyo é um grande viking E está muito determinado a enfrentar o terrível Kraken Mas, Pocoyo, o que houve? Eles não são vikings! Agora está bem melhor Os valentes vikings avançam em sua expedição O que você tem aí, Pocoyo? Ah, é claro! É um mapa para chegarem até o Kraken Oh-oh, parece que vocês têm companhia Todos aos seus postos Rapazes, cuidado, vocês estão cercados Ah, ainda bem Era só o Soninho Fique tranquilo, Pato Vocês estão a salvo Adeus, Soninho Adeus, Valentina Vocês foram tubarões magníficos Você avistou alguma coisa, Pocoyo? Oh-oh, Pato Tem algo de muito estranho acontecendo Pato, Pato Ah, é que de capacete não dava para ouvir Acho que tem algo de errado com os seus amigos Cuidado, vocês estão indo rápido demais Pato, você está bem? Pato, você está bem? É uma sereinha essa que está cantando? Claro, foram os cantos da sereia que hipnotizaram o Pocoyo e a Ellie Muito bem, Pato Você o salvou Essa não A sereinha está acordando Muito bem, rapazes Mas vocês se salvaram bem a tempo Mas vocês perceberam que estão voando? Balões Balões Como foi que esses balões vieram parar aqui? Espera aí, o que foi isso? Ah, vocês foram ajudados pelo Soninho e pela Valentina Atenção Criatinha Criatinha Atenção Cuidado! Vocês bateram em alguma coisa. Pessoal, o que são essas bolinhas? É o Kraken! Mas tenha cuidado, Ellie. O quê? Ah, não. Agora sim acho que vocês despertaram sua ira. Claro! Que boa ideia! A música acalma os craques. Que vikings mais animados! Um viva a música e as aventuras com os amigos. Tchau, tchau. Até breve. Brincando de se vestir. Olá, Ellie. Ah, veja! A Ellie está usando belos sapatos. Olá, Pato. E o Pato está usando um belo chapéu e uma gravata borboleta. Que maravilha! Ah, olá, Pocoyo. Nossa, que belas calças! Ah, eu entendi. Nossos amigos estão brincando de se vestir. Que divertido. O Show dos Irmãos Marcianos. Óculos de Sol. Óculos de Sol! Boné. 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 Laço. Olá, lagarta! Vocês podem dizer a lagarta o que a Ellie está usando? Sapatos! Ela está usando sapatos! Vocês podem dizer a lagarta o que o pato está usando? Puxar a perna de uma gravata borboleta! E vocês podem dizer a lagarta o que o Pocoyo está usando? Calça! Ele está usando calça! Parece que a lagarta também quer brincar de se vestir. Minha nossa! O sapato é muito grande! Esse chapéu também é muito grande! Essa não! E as calças também! Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo! Ah, entendi! Você está concentrado nesta imagem! Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para descobrir o que é? E agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos! Agora você sabe que animal é este, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo que animal é este? É um sapo! Sapo! Muito bem! Um sapo! A pobre lagarta não pode brincar de se vestir! O que foi, Ellie? Você disse que a lagarta pode usar a gravata do pato? Ah, lagarta! Que belo laço! Vamos cantar! Sapatos! Chapéu! Gávata borboleta! Calças! Calças! Laços! Aniversário da Baleia Aniversário da Baleia E é um cartão muito bonito Será que algum de vocês sabe do que é esse desenho? Uma baleia! Esse cartão é para a baleia? Espere, hoje é o aniversário da baleia? Vai ter festa de aniversário para a baleia? L, você vai levar algum presente de aniversário para a festa da baleia? Um balão? Hum, mas como se embrulha esse presente? Muito bem, Pocoyo! Será que a baleia vai conseguir descobrir o que é? Pato! Vamos ver o que o pato está fazendo para a baleia Mas que bolo bonito, pato! Bem, a baleia vai adorar os presentes Baleia! Baleia! Minha nossa! Parece que o balão prendeu e estourou Caramba! Bem, pelo menos ainda temos o cartão e o bolo Que peixinho lindo! Patro, eu acho que você perdeu algo Ah, seu bolo Algo me diz que este peixe comeu o bolo Pelo menos vocês ainda tem o lindo cartão do Pocoyo Sim, aí está a baleia Parabéns, baleia Foi uma viagem e tanto, baleia E todos fizeram presentes muito bonitos para você A Ellie ia te dar um balão fantástico Mas, infelizmente, ele estourou ao longo do caminho E o pato fez um lindo bolo Mas, infelizmente, um peixinho comeu ele todo Felizmente, ainda tem um outro presente O Pocoyo fez um cartão de aniversário muito bonito para você Ah, não! A água estragou o lindo cartão que o Pocoyo fez Poxa vida Sem balão Sem bolo E sem cartão Vejam, a baleia está feliz Mesmo sem ter ganhado o cartão O bolo Ou o balão Será que algum de vocês Pode dizer para o Pocoyo O Pocoyo, o Pato e a Ellie O que, ou melhor, quem Eles trouxeram para a festa da baleia? Eles trouxeram eles mesmos Sim, o Pocoyo, o Pato e a Ellie estão aqui Um viva para o melhor de todos os presentes Os amigos E um viva para o Pocoyo Até breve Tchau, tchau Tchau, tchau Pocoyo Pocoyo e a Liga dos Extraordinários Super Amigos Ah, o espaço sideral Cheio de mistérios O que é isso? Parece um meteorito Uau Demais Parece que temos um visitante É um alien raivoso Ei, você veio em missão de paz, certo? Essa não O Fred tem razão Precisamos de ajuda Tchau 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 Excelente! Aí vem nossos valentes amigos. Super Pocoyo! Super Pocoyo! Demais! Minha nossa! Quantos figurinos! Super Pato Magneto! Ah, você não gostou! Super Pato Verde! Ah, você não gosta deste também, não é? Super Pato Vintage! Não, você também não gosta! Super Pato Maravilha! Ah, não! Super Professor Pato! Ok, também não! Ah, Super Pato Sombrio! Uau, Pato! Esse ficou ótimo em você! Ficou maravilhoso! O Super Pato Sombrio! E aí vem a Super Ellie e sua Super Boneca! O que é essa coisinha se mexendo ali? Um, dois, dois, três! Ah, é a Super Nina e o Super Roberto! Estamos todos prontos! E aí vem a Super Pato Sombrio! Ah, é a Super Pato Sombrio! Super Pato Sombrio! Super Pato Sombrio! Uau, ya, ya, ya! Uau, ya, ya, ya! Uau, ya, ya, ya! Ah! Super Pato Sombrio! Ah, sim, claro, Pato Sombrio! Você é o Super Pato Sombrio! Ah! É verdade, ele está certo. Poderia também dizer Super Pato. Super Pocoyo! Ah, parem, meninos. Não briguem. Super Pocoyo! Lembrem-se que somos um super time. Parem com isso. Ah, que bom que você apareceu, Ellie. Você poderia nos ajudar a acalmar essa discussão? Hã? Super Elefante Rosa? Pessoal, vamos parar. Nina, nos ajude, por favor. Essa discussão não tem sentido. Aham. Ah! Ah! Lutar? Pessoal, o Fred tem razão. Precisamos parar de discutir. Fantástico! Aí vem a super aeronave. O Fred vai abrir os portões. Ah, não. Essa não era a saída. Aí estão eles. Pessoal, vocês precisam parar de brigar, lembram? Somos um super time. Ah, é claro. E quem está pilotando a aeronave? Hã? A super boneca? A super boneca? A super boneca? Mas... Minha nossa. Muito bem. Agora estão prontos para enfrentar... Ah... Ellie. Ah, a super boneca. Melhor assim. Agora estamos prontos para lutar. Seu monstro ruim. Uau. Esse é um robô realmente grande. Super pouco, Yu. E aí. Ah! E aí Para ti, Cotopizia, picar! Supra-anile! Cotopizia, picar! Cotopizia, picar! Receio que o plano do robô malvado esteja funcionando. Que janela estranha! Cotopizia, picar! Pato, pato, pato! Ali! 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 É isso, o Roberto tem razão. Esta posição do interruptor coloca o robô no modo malvado. E a outra posição o torna um bom robô. Não, não, não. Aham, 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 aham. Hum, aham. Bom robô. Maravilha, conseguimos Agora temos que arrumar tudo o que foi destruído Olha, bom robô É isso aí Fantástico Tchau, tchau, pequenos aliens Vocês conseguiram Vocês foram super corajosos São um super time Não, esperem, quero dizer Vocês são realmente Um verdadeiro grupo de Não, eu tenho uma ideia melhor Vocês são super amigos que Não Ah, entendi Vocês são a liga dos extraordinários super amigos Brincando para sempre Aí está o Pocoyo, o Pato e a Ellie Olá, pessoal Oi Ah, é uma caixa de fantasias E aí, do que vocês gostariam de brincar hoje? Algum de vocês já sabe? De fantasiar De fantasia Ah, legal Que ótima ideia História História O quê? Vocês querem que eu conte uma história Para que vocês se fantasiem dos personagens Ah, isso vai ser muito divertido E eu acho que eu poderia dizer Que sou um contador de histórias muito bom Então é melhor vocês se prepararem Era uma vez Um príncipe jovem e corajoso Que vivia num reino muito, muito distante Ah, não Ei, ei, esperem, esperem, esperem O príncipe é aquele que tem uma coroa Será que algum de vocês pode me dizer qual dos nossos amigos é o príncipe? Pocoyo Isso, é o Pocoyo Desculpem, amiguinhos Muito bem Onde eu estava? Ah, sim Esse jovem príncipe se chamava Príncipe Pocoyo Viva! E ele era muito corajoso E muito bonito E forte Ah, e bem alto, é claro Sim, mas esse príncipe não vivia sozinho no seu reino Não, não Lá também morava uma linda princesa elefanta Ah, que tinha Ah, não Não, não Pássaros não Obrigado, pequena Sonequita Obrigado Muito bem Continuando Ela era, sem dúvida A criatura mais charmosa e doce de todo o universo Tão delicada Tão linda E... E, ahm... Forte? Bem, isso... Isso é realmente impressionante, Ellie Mas confesso que essa não é exatamente a história que eu estava pensando em contar Mas eu acho que uma princesa halterofilista vai ser bem interessante também Bem, onde estávamos? Ah, sim, sim Essa princesa elefanta, tão delicada e tão bela, amava o príncipe E o príncipe a amava também Ah, até que não está indo tão mal assim Mas nossa princesa vivia muito triste Porque não podia brincar com o príncipe Pocoyo Já que um pato louco não a deixava sair Ele era muito cruel e muito bravo Ah, vamos lá, pato Finja que está bravo Você tem que parecer malvado Escuta Eu prometo que você pode ser o príncipe na próxima vez, está bem? Por favor Eu prometo Muito bem Bom, esse pato malvado era muito cruel e louco Ah, um pouco mais louco Hum, só mais um pouquinho louco, pato Ah, assim está perfeito Obrigado, pato Muito bem Quando ele viu o jovem príncipe se aproximando Decidiu afastá-lo para sempre Usando seu terrível dragão Que cuspia fogo Nossa É verdade Ele pulou em cima do príncipe E começou a Beijá-lo Ah, não Bom Mas mesmo assim Depois disso O pato louco ficou tão furioso Que resolveu enviar seu melhor guerreiro O cavaleiro Sonequita E o seu poderoso exército Ah, sim Olá de novo, pequena Sonequita Bom, dessa vez o príncipe Pocoyo estava cercado Não tinha saída O que ele poderia fazer? Convidar todos eles para um piquenique? Quem mandou eu perguntar? E para tirar uma soneca na sua cama? Mas o pato louco estava mesmo muito furioso com ele Tão furioso que Começou a regar suas plantas? E a princesa elefanta Foi brincar de patinete? Ele, ele Mas isso não é Ah, e o príncipe Pocoyo Foi brincar de carrinho? E o pato louco comprou Um canário? Ah, e... Espere um instante Eu já entendi É isso Era uma vez Um grupo de amigos Que amava brincar E se divertir juntos Olá! Que história maravilhosa Um viva para as histórias E um viva para o Pocoyo Tchau, tchau Até breve O reflexo Olhem, é o Pocoyo Ele está se preparando para o Halloween Olá Não Também não Hum, qual será a fantasia que o Pocoyo irá escolher? Mago Incrível Que tal ensaiar o susto que você vai dar nas pessoas? Você tem que parecer muito assustador Abre cadabra Abre cadabra Abre cadabra Aterrorizante Agora já pode ir assustar os outros e ganhar um monte de doces O que está acontecendo? O Pocoyo É o reflexo do Pocoyo Pocoyo, cuidado Atrás de você, rápido Ele desapareceu Ali Lá está ele de novo Está voando acima de você Olha pra cima, Pocoyo Pra cima Te peguei Ah, no seu chapéu Ele está no seu chapéu Não Você tem que acreditar em mim, Pocoyo Ele está bem ali Por favor, abra os olhos Não Ah, essa não Olá Você não vai causar nenhum problema, não é mesmo? Reflexo bonzinho Doces ou travesuras? Doces ou travesuras? Eli Cuidado Atrás de você Abra o cadabra Oh, não Cuidado, Eli Pato O vampiro Que fantasia maravilhosa, Pato Doces ou travesuras? Eu não sei bem se é o melhor momento para ver quem é o mais assustador Porque Minha nossa Era isso que eu estava tentando dizer, Pato Não foi o Pocoyo que fez isso Foi ele Veja Fred, eu não quero assustar você Mas algo de muito estranho está... Doces ou travesuras? Era isso que eu estava tentando dizer, Fred Cuidado Pocoyo Por favor, você tem que me ouvir Não pessoal, era isso que eu estava tentando dizer Não foi o Pocoyo que fez isso Foi o reflexo dele Lá está ele Viram? Eu bem que avisei Pocoyo 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 Quando você treinou assustar as pessoas em frente ao espelho Você lançou um feitiço e seu reflexo criou vida Oi Nós precisamos detê-lo Mas como? Bom trabalho Ninguém deve ficar chateado no Halloween Você não acha, Pocoyo? Doces ou Travesuras Um viva as amizades à prova de sustos Tchau, tchau Até breve Super Pocoyo Aí está o Pocoyo Olá, Pocoyo 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 Não Não o que, Pocoyo? Não, Pocoyo Você não é o Pocoyo? Bem, então quem é você? Será que algum de vocês pode me dizer o que o Pocoyo é hoje? Ele é um super-herói Ah, entendi Essa capa, a letra P Você é um super-herói Super-Pocoyo Super-Pocoyo Caramba Caramba Uau Você está mesmo parecendo um super-herói, Pocoyo Pocoyo Pato Eu acho que o Pocoyo quer que você brinque com ele Super-Pocoyo Super-Pato Então, qual será a primeira missão do Super-Pocoyo? Super-Pocoyo ajuda amigos Ah, mas que ideia maravilhosa Uau O Super-Pocoyo está usando sua supervisão para ver quem está precisando de ajuda Aqui está presa Presa Presa? Bem, eu não acho que ela esteja exatamente Sabe, Pato O Pocoyo é um super-herói Ele sabe o que está fazendo Super-Pocoyo Você está vendo mais alguém que precisa de ajuda, é? Lula Super-Pocoyo 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 Hum, bem, parece que a L está descansando Não Ele é presa Super-Pocoyo 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 Vocês sabem de alguém que possa ajudar o Pato? O Super Pocoyo pode ajudar! Bom trabalho, Pocoyo! Hoje foi mesmo um super dia pra você! Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Dedos Mágicos Olá, Pocoyo! Oi! Esta é sua cartola mágica? Sim! Você vai fazer um truque de mágica? Vou! Ótimo! Rodou! Pato, o Pocoyo quer mostrar um truque de mágica! Isso vai ser divertido! Tadá! DEDOS! DEDOS! Vamos todos dizer DEDOS! DEDOS! Abre a cadáver! Onde estão seus dedos? Eles desapareceram! Minha nossa! Contos de Fadas do Pocoyo Olá, Pocoyo! O que é isso? História! Era uma vez, o dinossauro e a formiga estavam brincando juntos, quando de repente, apareceu um fantasma! E então, ele desapareceu! A formiga e o dinossauro foram passear juntos, então, o fantasma apareceu de novo! E então, ele desapareceu! Eles estavam fazendo um piquenique! E o fantasma apareceu! E então, desapareceu com um sanduíche! Estavam jogando cartas, e o fantasma apareceu de novo! E depois, desapareceu! Eles estavam viajando de avião, mas o fantasma também apareceu ali! E depois, desapareceu! Então, um dia, quando o fantasma apareceu... Todos eles brincaram de fantasma, e eles se divertiram muito! Fim! Oh! É soninho! Raco Pato, rápido! Pocoyo, soninho também quer ver um truque de mágica! Veja! Ah, Pocoyo vai fazer outro truque! Mão! Uma mão, sim! Você! Vamos todos dizer mão! Mão! Abra cadabra! Ah! Sumiu! A mão do Pocoyo desapareceu! Minha nossa! Animais de ponto a ponto! Olá, Pocoyo! Ah, estou vendo! Você está concentrado nesta imagem! Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminar o desenho? E agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Não! Vamos ligar mais pontos! Agora, você sabe que animal é este, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é? É um hipopótamo! Hipopótamo! É um hipopótamo! Pocoyo! Opa! Pocoyo! A lagarta também quer ver um truque! Pé! Muito bem! Vamos todos dizer pé! Pé! O pé do Pocoyo desapareceu! Incrível! Ah, entendi! É assim que você faz! O pé do Pocoyo não desapareceu de verdade! O que foi, Pato? Você está dizendo que já sabia? Muito divertido! Muito divertido! Um viva para a mágica! Vamos cantar! Você pode ver meus dedos, então eles desaparecem! Você pode ver minha mão, então ela desaparecem! Você pode ver meu pé, então ele desaparece! E eles aparecem de novo, então isso é uma mágica! Você pode ver minha mão, então ela desaparece! Você pode ver meus dedos, então eles desaparecem! E eles aparecem de novo, então eles desaparecem de novo, então isso é uma mágica! Pato embaixo d'água! Pato embaixo d'água! Malas? Malas? Para onde você está indo, Pato? Você está indo para o fundo do mar visitar seus amigos, o Octopus e a baleia! Que divertido! Boa ideia! Você vai precisar disso onde você está indo! Vocês estão se perguntando o que o Pato está indo fazer, não é? Será que vocês podem contar ao Pocoyo e a Ellie para onde o Pato está indo? Desistar a baleia e o Octopus! Ele está indo para o fundo do mar! Tchau, Pato! Divirta-se! Brincar com os amigos no fundo do mar, o que poderia ser mais divertido? O que é isso? Uma bola? Ótimo! Vocês vão brincar de jogar bola! É difícil brincar de jogar bola debaixo d'água! Minha nossa! Todos os seus brinquedos estão indo embora, boiando! Com o que você vai brincar? Ah! O seu trompete! Isso sim deve ser divertido! Caramba! Parece que trompete não combina muito com água! Ah! Aí está uma coisa que pode te divertir! Uma revestinha! Poxa vida! Está destruído! Pato! Pato! Minha nossa! Estar debaixo d'água abafa até o seu mau humor! Pato! 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 Ah! Pato! 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 Sem dúvidas é um prato muito interessante! Espaguete de isca, é isso? Pato! Pato quer saber se vocês querem provar. Não, de jeito nenhum Não, não, não Eu acabei de comer Eu acho que você vai ter que comer sozinho, Pato Muito bem, Pato Minha nossa Você está indo embora, não é, Pato? É porque nenhum dos seus brinquedos funcionou E você não gostou da comida daqui E é porque você está com saudade de casa Parece que a baleia vai te levar para um passeio antes de você partir Só para te mostrar como é divertido embaixo d'água Uau! Isso é bem divertido, não é? Ha, 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 ha Tem mais uma coisa que a baleia gostaria de te mostrar antes de você ir, Pato Uma bolha Olha só isso Você pode jogar bola aí dentro, igualzinho em casa O que é isso? Esponjas Um trampolim de esponjas Que legal Parece que o Pato está se divertindo para valer O que vocês acham? Afinal de contas, o Pato gostou de ficar embaixo d'água? Sim, é divertido Sim, é divertido Ele gostou O que é isso? Uma concha gigante? E o que tem dentro? Tadá É o Pocoyo e a Ellie Um viva por se acostumar com coisas novas E um viva para os amigos legais Tchau, tchau Até breve Regador Mágico Nossa Hoje está fazendo muito Muito calor aqui no mundo do Pocoyo Oh, vejam Aí está a Ellie Parece que ela está tentando se refrescar Olá, Ellie Ellie, você por acaso viu o Pocoyo hoje? Que estranho Normalmente ele curte o calor dos dias quentes Já sei Talvez ele esteja com o Pato Até mais, Ellie E aí está o Pato Pelo visto, o Pato também está tentando se refrescar Pato Você viu o Pocoyo por aí? Me desculpe, Pato Mas eu não sei se isso é um sim ou um não Desculpe, mas eu ainda não consegui entender o que você está dizendo Você viu o... Ah, está bem Está bem Então eu vou continuar procurando Sinto muito ter incomodado você, Pato Bem, onde será que o Pocoyo está? Ah, aí está você afinal Olá, Pocoyo Olá, Lola Oiê Vejam só É a flor musical do Pocoyo Flor Música O Pocoyo O Pocoyo adora sua flor musical Vocês sabiam? Me parece que a flor musical do Pocoyo é a única No mundo inteiro Hum, parece que está vazio, Pocoyo Mais música Sim, seria bom se pudéssemos ouvir mais música Como você vai fazer sua flor tocar mais música, Pocoyo? Se o seu regador de plantas está vazio Será que alguém pode ajudar o Pocoyo? Pega mais água Mais água Música 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 Parece que a torneira de água também secou por causa do calor Pelo menos Você conseguiu encher seu regador de plantas para sua flor Flor Música 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 Pobrezinho do Pato deve estar com muita sede Música Ah, Pocoyo Isto é muito legal de sua parte Dar um pouco da água para o Pato Flor O que será que Ellie está indo fazer? Música Música Ah, agora entendi A Ellie vai tomar um banho fresco para acabar com o calor Música Que ótima ideia Nada agrada mais um elefante do que um banho fresco e gostoso Música Música Minha nossa Acabou a água Ah, aí se vai o banho da Ellie E ela que queria tanto esse banho Música Oh, Pocoyo Que atencioso Você com certeza fez a Ellie se sentir melhor Mas devemos ver como está a sua Flor Minha nossa Parece que o Pocoyo usou toda a água ajudando seus amigos Agora não tem mais água para sua flor Não se preocupe, Pocoyo Talvez alguém possa vir te ajudar Eu acho que tem alguém vindo neste instante Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem está vindo? É o Pato Ah, isso é muito bom Mas eu acho que a flor precisa mais Flores Música Música Ah, veja só isso Parece que quando os amigos ajudam uns aos outros Coisas mágicas podem acontecer Conviva para o Pocoyo Tchau, tchau Até breve De volta ao passado Olá, Pocoyo Olá, Nina Oi, ainda Vejo que estão fazendo um piquenique Hum, esse cheiro está muito bom Hum Hum Ah São cupcakes São cupcakes, Ellie Aposto que deram trabalho Parecem deliciosos Muito bem, Ellie Poxa vida, Ellie Poxa vida, Ellie E você teve tanto trabalho Hoje não vai ter cupcakes Que triste, não há nada a fazer Uma máquina que pode fazer vocês voltarem no tempo Ah Vão voltar para o momento antes dos cupcakes caírem no chão Genial Mas Como funciona? Isso é incrível Nós voltamos um minuto no tempo Pessoal Não estão esquecendo algo importante? Uhum Não, Pocoyo A casca de banana Não podemos deixar que Ellie escorregue desta vez Lá vem ela Depressa Hora de comer Não sobrou nenhum Ah, entendi Vocês vão voltar no tempo mais uma vez Para comerem mais Minha nossa Onde nós estamos? Erra Estamos no Velho Oeste Mas não parece que a Ellie está preparando cupcakes guia Patte Ceb De Lá vem ela O que é isso? Bem, me parece que nós estamos na pré-história. Ahá! A casca de banana, é claro. Ahá! 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 Realmente voltaram ao presente. E bem na hora dos cupcakes. Puxa vida! Que azar, pessoal! Chegaram atrasados. Um momento, lá vem a Ellie. E ela fez mais cupcakes. Só pra vocês. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau. A Varinha Mágica de Ellie Bem-vindos à noite de Halloween, onde tudo pode acontecer. Vejam, a Bruxa Ellie está com sua varinha mágica preparando uma poção. Ingredientes Calda de sapo, patas de aranha e dentes. E uma maçã mordida para completar o feitiço. Não tem maçã. Ah, mas é claro, não é época de maçãs. Mas tenho certeza de que a Bruxa Ellie encontrará uma. Ajudantes, a Bruxa Ellie disse que vocês não devem tocar em nada enquanto ela estiver fora. Promessa! Brincar! Pocoyo, o que você vai fazer? Não jogue! Tá bom, mas só um? Pocoyo! Pato! Parem, antes que... Essa não! Ah, não! A Bruxa Ellie vai voltar a qualquer momento! É a Bruxa Ellie! E agora o que faremos? Rápido, pessoal! A Bruxa Ellie precisa de sua varinha! Vocês não acharam a varinha, não é mesmo? Boa ideia, Pocoyo! Vocês ganharam mais tempo! Mas andem logo! Vocês precisam encontrar essa varinha o mais rápido possível! Olhem só quem está aqui! É a Bruxinha Valentina! Feliz Halloween! Oh, o que é isso? Está parecendo uma varinha mágica! Pelo jeito, alguém encontrou a varinha da Ellie antes de vocês! Pegar a varinha de volta! Ali! Valentina! Ah! O quê? Não, Valentina! Eu não acho que eles estão querendo brincar de pega-pega! Valentina! Essa não! O que houve ali? Algum problema? Tem algo de errado com sua varinha? Eu não estou vendo nada de estranho! Ora, está bem! Foram o Pato e o Pocoyo! O que houve ali? Foram o Pato e o Pato e o Pato e o Pato. Eu acho que precisamos de um plano B. Sim. Sim. Ah, olá, Ellie. Veja pelo lado bom. Pelo menos agora você sabe onde está a sua varinha. Ah, olha só, Valentina. A bruxa Ellie quer trocar sua varinha por outra muito mais bonita. Isso não é incrível? Obrigado, Ellie. Agora sim. Finalmente nós vamos poder terminar a poção mágica do Halloween. Ajudantes, já está na hora de adicionarmos os ingredientes finais no caldeiro. Ingrediente. Que maravilha. Viva o Halloween. Feliz Halloween, pessoal. Tchau, tchau. Até breve. Até breve. Bolinha de sabão. Ei, aí está Lola. Olá, Lola. Oh, o que será que Lola está procurando? Ela está muito animada, não é? Oh, vejam. Uma bolinha. Era isso que Lola estava procurando. Cuidado, Lola. Você pode... destruí-la. Sabe, é muito fácil furar a bolinha de sabão, Lola. Em cima de você, Lola. Rápido. Rápido. Sabia que onde tem bolinhas de sabão tem que ter alguém fazendo as bolinhas? Alguém aí sabe quem está fazendo as bolinhas de sabão? Pocoyo. Isso aí. Olhe, é Pocoyo. E a Ellie também. Olá, Pocoyo. Olá, Ellie. Oiê. Então era você fazendo as bolinhas de sabão. Bolinhas. Você pode nos ensinar como faz, Pocoyo? Certo. Então você coloca o palitinho no sabão e assopra para fazer as bolinhas. Legal. Bolinhas. A Ellie quer tentar fazer bolinhas também. Ah, pessoal. Bolinhas de sabão. É fantástico, não é? Que assoprão. Muito bem, Ellie. Bolinhas. Veja isso. Ah, espere. Pare com isso. Vocês. Poxa. Mas a gente estava se divertindo tanto. Veja a pobre Lola. Ela ainda quer brincar de bolinhas. Você pode fazer algumas bolinhas para a Lola, Pocoyo? Sem bolinhas. E você, Ellie? Só uma bolinha para a Lola. A Lola. Acho que a Lola quer mais bolinhas. Pena não ter mais nenhuma bolinha de sabão, não é? Não adianta. Não adianta. O Pocoyo não pode mais fazer bolinhas para a Lola e a Ellie também não. Agora vejamos. Pocoyo não consegue fazer as bolinhas sem o líquido de sabão. E a Ellie não pode fazer as bolinhas sem o palitinho. Será que alguém pode ajudar o Pocoyo e a Ellie a fazerem mais bolinhas de sabão? Compartilhar. Compartilhar? Poxa, mas que boa ideia. Agora sim vai dar certo. Bolinhas. Muito bem, Pocoyo e Ellie. Vocês estão compartilhando e fazendo juntos bolinhas para a Lola. Parece que é ainda mais divertido brincar com os amigos quando se compartilha. Pergunte só a Lola. Um viva para o Pocoyo. E para a Lola. E para a Lola. Tchau, até breve. O circo. Olá, pessoal. Oi. O que está acontecendo aqui? Circo. Um circo. Ah, entendi. Malabarista. Um malabarista. Acrobata. Um acrobata. Palhaço. E um palhaço? Uau, vamos começar o show. Contos de Fada do Pocoyo. Olá, Pocoyo. O que é isso? Sória. Era uma vez. Um dinossauro. Ele foi ao zoológico. O dinossauro se divertiu muito. Ele ligou para a amiga dele, a formiga. A formiga foi ao zoológico, mas o dinossauro não estava lá. Porque ele foi ao museu. O dinossauro se divertiu muito. Ele ligou para a amiga dele, a formiga. E ele a chamou para vir ao museu. A formiga foi ao museu, mas o dinossauro não estava lá. Porque ele estava no cinema. Ele gostou tanto do filme que ligou para a sua amiga formiga. E ele a chamou para vir ao cinema. E a formiga e o dinossauro assistiram ao filme juntos. O filme era sobre um zoológico. Um museu. E sobre dois amigos no cinema. Fim. Apresentando... Pocoyo, o malabarista. Uau! Opa! Minha nossa! E agora... L, a acróbata. Incrível! Senhoras e senhores... Pato, o palhaço. Muito engraçado. Que circo maravilhoso! Roda das cores! Bem-vindo ao nosso show. A cor de hoje é... Branco! Todos procurando por... Algo branco. Hum... Algo branco. O que você consegue encontrar? Muito bem! Vamos ver suas fotos. Um cogumelo branco. Um copo branco. Um prato branco. Ótimo! Continuem procurando por coisas brancas. Um computador. Sim, ele é branco. Um travesseiro branco. Excelente! E isso? Vocês sabem o que é isso? Um urso branco! Um urso branco. Muito bem! Um viva para o branco. Olá, pessoal. O que vocês estão fazendo? Ingressos? Vocês têm ingressos para o... Circo! Senhoras e senhores, meninos e meninas... Pocoyo orgulhosamente apresenta... Ele! Vocês podem dizer o que a L é? A L é? Isso mesmo! Pato! E o Pato? O que ele é? Palhaço! O Pato é um palhaço! Pocoyo! E o Pocoyo? O que ele é? Palavarista! Ele é o Palavarista! Mas que circo maravilhoso! Vamos cantar! Bem-vindos ao circo! Vocês estão prontos para o show? Sim! Temos uma labarista Brincando com as bolas E também um acrobata E também um acrobata voando pelos areis E também temos um palhaço engraçado fazendo você rir Bem-vindo ao circo, você vai se divertir Sou datasets! Pocoyo! O que ele é? Eu não tenho um palhaço das levas E tem um galá fixe que vai se divertir E ainda um acrobata voando ao circo, você vai se divertir E é o que você vai se divertir doあとe do outro lado, você vai se divertir Vamos à praia. Olá, Pato. Olá, Pocoyo. Oi! Ah, o carteiro. E ele tem um cartão postal. De quem será? É da Ellie. Ela está na praia. Que divertido. Seria ótimo ir à praia. Eu faço. Você vai fazer uma praia, Pocoyo? Bem, vai precisar de uma pá. Pá. De um balde. Balde. Óculos de sol. Óculos de sol. E de um castelo de areia. Castelo de areia. Certo. Vamos fazer uma praia. Professor Pato. Preste atenção, classe. O professor Pato disse... Isso é uma praia. Isso é o sol. O sol. Na praia, você usa uma sombrinha para bloquear o sol. Debaixo da sombrinha é muito gostoso. Soninho, é a sua vez. Vocês podem dizer a soninho o que é aquilo? Sombrinha. É uma sombrinha. Hum. Parece que o alien raivoso tem algo a dizer. Sombrinha. Maravilhoso. Maravilhoso. Todos nós aprendemos sobre a praia. Obrigado, professor Pato. Lição aprovada pelo professor Pato. Ah, parece que vocês dois estão prontos para a praia. Vocês podem me dizer o que é isso? Papá. Isso mesmo. Uma pá. E o que é isso? É um balde. Certo. É um balde. Mas isso não é tudo o que vocês precisam. Vocês podem me dizer o que é isso? Autos de sol. Fantástico. Vocês estão prontos para a praia. É o carteiro de novo. Ah, outro cartão postal. Li tem um enorme castelo de areia. Hum. Como vocês vão fazer um castelo de areia? Eu consigo. Animais de ponto a ponto. Olá, Pocoyo. Ah, entendi. Você está concentrado nessa imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminar o desenho? E agora, Pocoyo? Você sabe que animal é esse? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora você já sabe que animal é esse, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo que animal é esse? Um macaco. Um macaco. Macaco. Um macaco. Isso mesmo. Um macaco. Um macaco. Um macaco. Um macaco. Ah, você encontrou areia? E que lindo castelo de areia. Castelo de areia? A Ellie está de volta! Vocês podem dizer a Ellie o que o Pocoyo e o Pato fizeram? Na praia! Fizeram na praia! Praia! O que é isso? Conchas! Conchas do mar! Que maravilha! Tchau, tchau! Até breve! Vamos cantar! Vamos à praia Brincar sob o sol Usando os óculos de sol Vamos abrir a sombrinha E brincar com a pá e o balde Fazer um castelo de areia Praia! Óculos de sol! Sombrinha! Sombrinha! A Valde! Castelo de areia! Vamos à praia Brincar sob o sol Usando os óculos de sol Vamos abrir a sombrinha E brincar com a pá e o balde Sim! Sim!